Copo cheio, uma caixa de bumbum, uma lágrima, lenço sujo de batom. Onde anda esta mulher tão cruel que lambeu meus lábios como abelha, lambe o mel. E deixou na minha boca um inferno de insetos que rodeiam meu sorriso. Como a mosca rodeia uma sopa, buscando pelo doce paraíso. Tonta, tonta, muito tonta, tonta, muito tonta, tonta, muito tonta, copo cheio. E aí